Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E desta vez, Brasil vs China, Samsung Galaxy A20 vs o Midi GF1 Play. Então, vai para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy A20, e do lado direito nós temos o Midi GF1 Play, ambos rodando Android na sua versão 9.0. Na tela nós temos 6.4 polegadas para o Samsung, de resolução 1560x720, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 268. Já do lado da Umi Digi, nós temos uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada em nenhum tipo, e o PPI é 409. Na parte de processamento, nós temos o Samsung usando um processador próprio, o Exynos 7 Octa 7884, de 8 núcleos, 2 de 1.6, 6 de 1.35 GHz. A GPU é a Mari G71. Já o Midi Digi tem o famoso Helio P60, de 8 núcleos, 4 de 2.0 para alto desempenho, 4 de 2.0 GHz, para economia de bateria. E a GPU é a Mari G72 MP3. Na parte de câmeras, nós temos a Samsung não especificando os modelos, mas sabemos que a traseira possui 13 megapixels, uma cidade de 5 e a frontal 8 megapixels. Flash aqui no Galaxy A20, somente na câmera traseira, e falando nela, ela grave 1080p a 30 fps. Já o Midi Digi, por coincidência, usa todas as câmeras da Samsung, traseira é uma Samsung S5KGM1 e a frontal é uma Samsung S5K3P3. Traseira famosíssima, de 48 megapixels e, como se já é de 8, e a frontal de 16 megapixels. Aqui também, flash somente na câmera traseira, e ela grave 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos o Samsung com 3 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna de 32 GB, expansível até 512. Já o Midi Digi, nós temos com 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos o seguinte cenário, Samsung Galaxy A20 possui baia para 2 chips e um cartão SD, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e AGPS GONASS e BIDU, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Midi Digi F1 Play, ele oferece baia híbrida, ou você coloca 2 chips, ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e AGPS GLONASS e BIDU, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos isso, os dois celulares são iguais, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Já na parte de bateria, nós temos o Samsung Galaxy com 4.000 mAh, fabricado pela Samsung, a entrada de energia que vai de 5V 2A até 9V 1.67A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Já o Midi Digi, nós temos uma bateria de 5.150 mAh, fabricada pela própria Midi Digi, a entrada de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Bem, falando de design, ambos possuem botões virtuais, o Samsung Galaxy A20 possui um corpo em plástico, alto-fonte a par de baixo, disponível nas cores preto, vermelho, azul e ouro e um peso de 169g. Já o Midi Digi, possui corpo em metal, alto-fonte a par de baixo também, disponível na cor preto, ouro e vermelho e um peso de 186g. Chegamos então na parte que interessa, que é a parte que vocês mais gostam, que é nota de custo-benefício e valor. Vale lembrar, link dos dois na descrição e também no primeiro comentário. Bem, Samsung Galaxy A20 está na casa dos R$820,00. Nota de custo-benefício, vale lembrar, Antutu dividido pelo valor do aparelho, R$108,18. Antutu de R$88,710. Já o Midi Digi F1 está na casa dos R$780,00 na versão Play, Midi Digi F1 Play. Nota de custo-benefício, R$171,79 e Antutu de R$134,000. E chegamos na parte de quem ganhou e quem venceu. Bem, primeiro quesito, aqui nós entramos naquele diagrama de novo, eu sei que a Samsung usa uma tela AMOLED, mas não adianta você ter uma tela AMOLED quando você ter uma tela HD. A tela AMOLED tem cores mais vívidas, tem um preto que realmente é preto, o pixel aí desliga quando ele não está em uso, e aí vem o preto. Mas nós temos aqui uma densidade de pixels muito inferior à do Midi Digi F1 Play. Se você pegar o desenho das imagens, o te assado, você consegue reparar essa diferença mesmo numa tela Super AMOLED. E você pode falar, ah, também não tem proteção, mas pô, a Samsung colocou o Gorilla Glass 3 no celular, a gente está no 6 já indo para o 7. Então assim, não é também uma coisa nossa senhora. Mas enfim, a vitória ficou para o Midi Digi F1 Play nesse quesito. Processador, bem, aqui não dá nem para falar, a gente está comparando aí o P60, que é um processador muito mais novo, muito mais potente também. Já é outra pegada comparado com o Exynos 7 Opta, 7884, que é um processador de imagem inteira da Samsung, que ela coloca em aparelhos como esse. Mas a vitória ficou a cargo do Midi Digi F1 Play nesse quesito também. Câmera, bem, aqui não dá nem para falar, né, a Samsung ela faz de sacanagem isso aqui, não é possível. Ela pega e coloca essas câmeras genéricas que eu acho que é ela que faz mesmo, só que ela não bota que é ela que faz. Ao invés de usar as próprias câmeras. Tudo bem, é um celular de entrada, não é o de entrada, porque o de entrada é o A10, que inclusive eu já fiz o comparativo. Mas, aqui nós temos uma desvantagem clara. Porque nós estamos falando de uma câmera novíssima, que é a S5KGM1. É a famosa câmera de 48 megapixels, que vai, por exemplo, no Redmi. Então, assim, não tem nem como comparar, é vitória para o F1 Play. Memória RAM e memória interna. Bem, aqui também não tem nem o que falar, tem o dobro de memória RAM e o dobro de memória interna. Tudo bem, a capacidade de expansão no Galaxy A20 é até 512GB. Mas, cara, quando é que você vai usar um cartão SD de 512GB? Vitória para o F1 Play nesse quesito também. Conectividade, bem, aqui nós tivemos uma vitória da Samsung, nós temos uma vitória da Samsung. E isso aqui, eu tenho que dar meus parabéns. A Samsung tem melhorado bastante na questão de conectividade. Ela parou de economizar no Wi-Fi, coisa que a UMIDIGI deveria fazer também. Parou de economizar no Bluetooth, ela bota o melhor aí e segue o baile. Coisa que eu bato na tecla para a UMIDIGI fazer também, mas isso aí é outra história. Vitória para a Samsung nesse quesito. Bateria, bem, aqui a gente tem 1150 mAh a mais. O IP60 é muito econômico, não tem nem o que falar. Além do mais, que o Quick Charger do UMIDIGI F1 Play é mais rápido que o do Galaxy A20. Vitória para o UMIDIGI F1 Play nesse quesito. E custo-benefício? Bem, aqui não tem nem como falar. A gente está falando aqui de 60 pontos de diferença de um para o outro. Com o UMIDIGI F1 Play custando menos, inclusive. E no final nós temos 6 pontos positivos para o UMIDIGI F1 Play, 1 ponto positivo para o Samsung Galaxy A20. Mas como eu sempre digo, no final quem decide é você. Qual dos dois você comprearia? Samsung Galaxy A20 ou você iria de UMIDIGI F1 Play? Responde no card, nos comentários. E não se esquece que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o Brasil vs o China, deixe que aí like se não for inscrito. Como se der, se inscrever. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas. Os celulares que aparecem aqui. Link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.